Música Fabrício Pereira de Araújo, de 23 anos, foi preso em flagrante pelos policiais da Força Tarefa, suspeito de roubar e estuprar a vizinha de 16 anos, na manhã desta terça-feira, 23 de abril, na zona norte de Manaus. Fabrício, que foi à casa da menina para emprestar o celular dela, rendeu a vítima, trancou toda a casa e a estuprou. Ele roubou algumas joias, dinheiro e o celular da estudante, que conseguiu fugir e pedir ajuda a moradores. Logo depois, a polícia prendeu Fabrício, escondido em um buraco, na casa ao lado, onde ocorreu o crime. Ele já conhecia ela, ele bateu no momento em que ela abriu a porta, ele deu ela, ele entrou no apartamento, usando a faca, não deram, usou uma faca, para arrendê-la e concretizou o estudo. O acusado, que foi encaminhado ao 27º Distrito Integrado de Polícia, irá responder por roubo e estupro e será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.